E aí, Operação Cidade Limpa aqui no bairro Zonviana, na tarde desta sexta-feira, os trabalhos que iniciaram durante a manhã, ali nas ruas paralelas do bairro João Viana com o bairro Mutirão. Depois de saírem do bairro Mutirão, agora eles estão aqui nas ruas do João Viana fazendo esse trabalho de Mutirão, que é um limpa geral, retirando tanto os entulhos quanto o lixo doméstico. Nesse lado aqui estão as caçambas, que já já vão receber esse bicho que já está sendo juntado ali. E aí, Operação Cidade Limpa aqui no bairro. E aí, Operação Cidade Limpa. E aí, Operação Cidade Limpa.